E se a batida dessa música não for da hora Não tem problema se essa canção nem for rimar E se não tem papel pra escrever essa história Eu escrevo na pele o que eu quero expressar De corpo e alma eu faço essa composição E pelas cintas da caneta eu venho te mostrar O tanto que essas palavras se encaixam no refrão É sobre gratidão que eu quero te falar Pode ter certeza, vou encher a geladeira Em breve sua casa eu vou comprar De maladeza uma evoca cereja E uma juju vermelha pra combinar E aí pai, pra sempre foi um herói Nunca deixou meus irmãos passando fome Deixava de comer pra sobrar comida pra nós Hoje eu te levo no melhor restaurante Ano 2000 foi a data que eu nasci Minha mãe olhou pra mim e disse Meu filho, cê vai brilhar meu estude Era o banheiro, eu só cantava no chuveiro Virou jogado no solo, tá de fácil O meu só se arrepiar Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu E a fé que ele me deu corre na veia Carimparou seu nome na teia Bom dia vou virar o nedra Bom dia vou virar o nedra Bom dia vou virar o nedra Então toma!